Ui, 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 fudendo caravinha, ela gosta que machuca Tapa na cara das putas, ui 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 Nova geração da putaria te conhece, que ti te conhece também, baby Ó o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona aqui que lá vai kayu Vai da posição de i Flex, 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 flex Flexiona aqui lá vai kayu Flexiona que lá vai kayu Flexiona que lá vai kayu Flexona, pira, vai piro Essa é pra bater forte no paredão Barulhar as favelas, barulhar as favelas Taca o pão na tcheca, taca, 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 taca o pão na tcheca Taca o pão na tcheca, taca, taca, taca o pão na tcheca Taca o pão na tcheca, taca, taca o pão na tcheca Taca, 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 taca o pão na tcheca Vai moleficar de quando faz a poxa e salta Vai moleficar de quando faz a poxa e salta Faz a poxa, faz a poxa, faz a poxa e salta Eita, é a metralha dos baile, sou modelão Fudendo caravinha, ela gosta que machuca Tapa na cara das puta Tapa na cara das puta Nova geração da putaria te conhece, que ti te conhece também, baby Ó o recadinho que eu tenho pra tu, ó o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona, que lá vai piro Flexiona, que lá vai piro Flexiona, que lá vai piro Vai ser pra bater forte no paredão Barulhar as favela, barulhar as favela Taca o pão na tcheca Vai mulher ficar de quarto faz a posição na vaga Vai mulher ficar de quanto faz a coisa e salta Faz a coisa e salta Faz a coisa e salta Eita, é a metralha dos bairros Eita, é a metralha dos bairros Eita, é a metralha dos bairros Ai esquecendo a vinheta ai Caraca do Tchau, tchau.